Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Eu venho lá, E você cabe o que eu também Eu venho lá do amor Eu que o time eu parece que euenko entrar E Kevin Hall é estrela O Senhorinformation Nós temos que fazer isso und Glue É isso que dá E você também tem uma organization Como diz prima o foram que não expande Eis muito obrigado Você tem um livro tão grande Meus. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.